Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre o benefício de auxílio-doença. Olha, lembrando que estamos aqui estudando todos os benefícios previdenciários, seus requisitos legais, como é feito o cálculo de cada benefício e também questões jurisprudenciais, questionamentos jurídicos sobre cada benefício. Olha, vamos lá gente, aqui é direto ao ponto, mas antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e dê o seu joinha. É muito importante ter o seu like aí, o seu joinha, porque o YouTube vai entender de que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Então, por favor, não se esqueça de dar o seu joinha. Comente aí, vai ser um prazer também conversar com vocês. Tá bom? Olha só gente, vamos lá. O benefício de auxílio-doença, o fundamento de validade dele, legal, é o artigo 59 a 63, da lei 8.213. Vamos ler o artigo 59, olha o que ele diz. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. fato gerador do benefício previdenciário, gente, incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Pessoal, leia, olha só, vamos lá. Já merece o seu like aí, olha só, súmula 72 da TNU, olha o que ela diz. É possível recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que ele trabalhou. Isso aqui é uma cachorrada do INSS. O que ele faz? Você marca a perícia de auxílio-doença e ele nega, dizendo que você está capaz de trabalhar. Aí você entra com um processo judicial, só que até sair o seu processo, você está correndo atrás de emprego, tem que pagar suas contas. E aí o INSS vai lá e se defende dizendo o seguinte, olha, tanto ele estava bom que ele está trabalhando. e aí o judiciário publicou essa súmula 72 da TNU e dizia, não, ele trabalhou porque ele precisava, mas foi provado aqui na perícia que ele estava incapaz para o trabalho. Então você vai pagar tudo o que você deve a ele. Súmula 72 da TNU. Vamos lá, gente. Quais são os requisitos legais para o recebimento do auxílio-doença, gente? Ter qualidade de segurado e a doença não ser pré-existente. Vamos lá, gente. Artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.213, ele fala que a doença não pode ser pré-existente, exceto, exceto, ele coloca, quando vier o agravamento ou a progressão dessa doença. O que quer dizer isso, gente? Você foi contratado, vamos lá, você tem um problema na coluna, mas conseguiu um trabalho de vendedor e lá carregando o caixa acabou agravando o seu problema de coluna. Nesse caso, você tem direito ao auxílio-doença? Sim. Entendeu? Então vamos lá, o artigo 59, parágrafo 1º. Mais uma súmula, a súmula 53 da TNU. Olha o que ela fala. Não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral de previdência social. Olha, reingresso. O cara estava segurado no INSS, bem saudável. Perdeu, ficou doente. Aí falou, não, já que eu estou doente aqui, eu vou entrar de novo no INSS de novo. Arrumou emprego e foi logo no INSS lá pedir o auxílio-doença. Falou, não, olha, eu sou segurado desde 10 anos atrás e agora eu quero o meu auxílio-doença. Não. Olha como diz aqui, ó, reingresso. Ou seja, tem que ser contemporâneo a esse seu reingresso ao regime geral de previdência social. A sua doença não pode ser lá de trás. É isso que a súmula 53 da TNU está dizendo para a gente. Gente, ponto 3, carência. Qual o período de carência, gente? 12 meses. Fizemos um vídeo aqui só falando sobre carência, não foi? 12 meses, artigo 25, 6º. Mas tem situações aqui que dispensa carência, que é o artigo 26, inciso 2º. Aqui é o artigo 25 para inciso 1º, que são 12 contribuições mensais. E o artigo 26, inciso 2º, dispensa carência. Quais são, gente? Doenças, acidente, perdão, doenças relacionadas ao trabalho e aquelas doenças relacionadas lá pelo Ministério da Saúde. No artigo 151 da Lei 8.213, quando vimos carência, falamos. Não é importante você dar uma clicada lá e assistir esse vídeo de carência, que está muito bacana. Espero te ajudar lá também. Então, gente, vamos supor. João começou a trabalhar hoje, assinou a carteira, trabalhou o dia inteiro. Retornando para casa, sofreu um acidente de trânsito, foi atropelado, por exemplo. Nesse caso, ele vai ter direito, porque dispensa carência. Ele não precisa ter 12 meses de contribuição para ter direito ao auxílio-doença. Entendeu? É basicamente isso que a gente está dizendo aqui. Tanto o artigo 26, inciso 2º, combinado com o artigo 151A, você ficou cego. Mesmo caso. Está lá no artigo 151, a cegueira. A AIDS também está lá no 151, mas tem as suas particularidades aí. Certo? Vamos lá, gente. Olha só. Ponto novo. Mudança trazida agora em 2019. Olha o que diz o artigo 27A da Lei 8.213. Olha, na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins de concessão de benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-recusão, o assegurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com períodos integrais de carência. Olha aí, lembra que era metade? No último vídeo que eu falei com vocês, era metade. Antes era integral e antes de antes era um terço. Então, eles vivem mudando e agora colocou integral, ou seja, não adianta você ter seis meses novos aí. Claro que isso aqui dispensa a carência naqueles casos que a gente acabou de conversar. Gente, queria ler com vocês mais uma súmula. Súmula 73 da Teninho. Olha o que diz. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidentes de trabalho, só pode ser computado como tempo de contribuição para fins... de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Essa aqui vale ouro, vale seu joinha mesmo. Olha, você está em auxílio-doença. E aí, assim que você termina o auxílio-doença, recolha pelo menos uma contribuição. Por quê? Porque todo esse período que você ficou em auxílio-doença, vai ser computado tanto como tempo de contribuição, como período de carência. O que acontece? Muitos saem do auxílio-doença e não recolhem. É só uma contribuição, gente. Aí cria esse período intercalado. E ele vai ser computado. Onde está isso, gente? Súmula 73 da Teninho. Súmula 73 da Teninho. Vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá, gente. Ponto 4. Valor do benefício. Gente, a gente aprendeu a calcular benefício previdenciário aqui. Está lá no artigo 61. Diz o seguinte. Corresponde o valor do auxílio-doença. Olha o que ele diz, gente. Isso aqui é uma covardia, mas vamos lá. Olha só. Corresponde a 91% do salário de benefício. E o que é o salário de benefício, gente? É média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, corrigidos monetariamente. Perfeito. Mas, cara, isso aqui foi uma cachorrada. Olha só. Isso aqui muitos não sabem. E muitos não sabem, não colocam e não informam. O INSS, lá no artigo 29, parágrafo 10, criou um limitador do valor de auxílio-doença. Olha o que diz o 2910. Olha. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. E se você não tiver 12, vai contar o que você tiver ali mesmo. Gente, vamos lá. Você estava muito bem no passado, recebendo muito bem. Recebendo o teto do INSS. Aí você ficou desempregado, crise e tudo mais. Falei, olha, para eu não parar de recolher, eu vou recolher aqui sobre um salário mínimo. Até porque eu já aprendi que o salário de benefício, se eu ficar doente, é 91% da minha média de 94 para cá, 80% das maiores de 94 para cá. Então vai ficar tudo bem, porque as minhas contribuições são altas. O que eles fizeram aqui, gente? Eles falam, não, para o auxílio-doença, meu amigo, eles vão pegar seus últimos 12 meses. E aí acaba, arrebenta um monte de gente. Isso é uma covardia. Está aí e ninguém faz nada, não é verdade? E eu acho que é um bom tema aqui para a gente discutir. Quem quiser comentar aí, estou à disposição. Gente, também no auxílio-doença, a gente não se aplica o fator previdenciário. E o benefício também não pode ser menor com o salário mínimo. Mas também é covardia, né? Depois de uma cachorrada dessa em cima, ainda aplicar o fator previdenciário, é receber menos com o salário mínimo, não dá. Vamos lá, gente. Data do início do benefício. Gente, olha só. Para o empregado, é a partir do 16º dia. Para os outros segurados, os demais segurados, começa a dar a data do início da incapacidade. Ponto importante. Se você demorar mais de 30 dias para fazer o requerimento, vai se contar a partir da data do requerimento de iniciativo. Você não vai receber atrasados. Vai começar a contar da data do requerimento. Ok? Pontos agora de observação, que são os mais polêmicos aqui. Gente, não saia daí. Olha informações úteis, atualizadas e fundamentadas. Vamos lá, gente. Perícia e reabilitação. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, não sou obrigado a ficar fazendo perícia. Eu não sou obrigado a ir para a reabilitação. Vamos conhecer aqui agora se é obrigado ou não. Olha aí, lê comigo. O artigo 101. Você é obrigado sim. Ponto. Tanto a perícia quanto a reabilitação profissional. Não tem para onde correr. A cachorrada aqui é o seguinte. Você está com problema na coluna cervical. E aí o perito do INSS fala para o seguinte. Olha, você vai fazer cirurgia. Porque se você fizer cirurgia, você estará reabilitado profissionalmente. Olha o que diz o final. Exceto cirurgia e transfusão de sangue. Você é religioso e não aceita transfusão de sangue. Também não tem jeito. Eles vão ter que te engolir e manter o seu benefício sim. Você não é obrigado a fazer cirurgia. Vou repetir. Você não é obrigado a fazer cirurgia para sair do auxílio doença. Essa informação vale ouro e merece o seu joinha. Artigo 101 da Lei 8213. Vamos lá, gente. Outra coisa. Quem não pode ser chamado para fazer perícia? Nossa, isso aqui dá 10 mil vídeos. Eu vejo aqui um monte de gente falando e, na verdade, não explica. Olha só, gente. 15 segundinhos. Olha. Artigo 101, parágrafo 1º. Quem não pode, gente? O aposentado por invalidez. Coloca aqui, ó. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame que trata o CAPT, que são as perícias lá, a reabilitação e tudo mais. O inciso 1º foi revogado e o inciso 2º, após completarem 60 anos de idade. Então, a aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido completou 60 anos e estão dispensados de reabilitações e perícias. Ok? Vamos lá, gente. E retornar à atividade, Giovanni? Olha, eu estava em auxílio doença e agora eu vou retornar à atividade. A gente falou lá daquela informação que vale ouro, que é recolher uma contribuição assim que sair do auxílio doença. E outra questão aqui é a seguinte, gente. Olha só o artigo 60, parágrafo 6º. O segurado que durante o gozo de auxílio doença vier a exercer atividade que ele garanta subsistência poderá ter seu benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Então, meu amigo, se você estiver auxílio doença por ser motorista e aí você retorna à função de motorista. Você perderá seu auxílio doença. Ponto final. Você é autônomo, está em auxílio doença, voltou a recolher. Você perderá, porque a partir do momento que você voltou a recolher a contribuição, o INSS entende que você voltou à sua atividade de autônomo. Então, cuidado. Está em auxílio doença, não recolha. Agora tem uma exceção. Olha o parágrafo 7º que diz. No caso, na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado durante o gozo de auxílio doença venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades. Você era motorista e aí está lá em auxílio doença como motorista, mas conseguiu um bico de músico. Então, nesse caso aqui, você não pode perder o auxílio doença e pode ter essa outra atividade para completar a sua renda. Que bacana, não é verdade? Então, olha aí. Esse aqui vale o ouro. Artigo 62. Não, eu falei com vocês agora. Artigo 60, parágrafo 7º. Vamos lá, gente. Alta programada. Essa é cachorrada também e está de volta. Esse monstro está de volta. Artigo 60, parágrafo 8º. Olha o que diz. Vamos lá. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do seu benefício. Perfeito? Deverá fixar o prazo para a duração do seu benefício. Olha o nono, é pior. Pior ainda. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará no prazo de 120 dias contado da data de concessão ou reativação do auxílio doença, exceto se o segurado requerer a prorrogação perante o INSS, na fórmula do regulamento. Ou seja, meu amigo, tem que estimar a duração, tanto o judicial quanto a administrativa. Se não estimar, se não colocar uma data, 120 dias. Depois disso é suspenso automaticamente. A não ser que você faça um pedido de prorrogação. Legal. Está lá. Está ativo. Não tem nada revogado. Artigo 60, parágrafo 8º, parágrafo 9º. Vamos lá, gente. Pente fino. Gente, eu vejo 10 mil vídeos aqui. O cara faz 5, 6, 7 vídeos por dia falando sobre pente fino. Gente, artigo 60, parágrafo 10º. Olha o que diz. O assegurado em gozo de auxílio doença concedido judicialmente ou administrativamente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção. Observado o disposto no artigo 101. Ponto, gente. Pente fino. A qualquer momento você pode ser chamado. Ponto final. Expliquei pente fino para você a fundamentação legal. Não tem para onde correr. Ah, eu não quero ir. Ah, eu posso não ir. Ah, eu sou dispensado. Está lá. Falei para vocês aqui as hipóteses de dispensa já também. E por último, gente. Conversão de auxílio doença para aposentadoria por invalidez. Artigo 62. Olha o que diz. O assegurado em gozo de auxílio doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Ok. Agora, parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Vamos conversar sobre aposentadoria por invalidez logo em seguida ou nos próximos vídeos. Viu, gente? Conhecemos aqui tudo sobre auxílio doença sem enrolação, com fundamentação legal, com precedentes judiciais e tudo na descrição do seu vídeo. Olha, essa é a nossa missão aqui. Te passar informações diretas, claras. O meu desejo aqui é a minha missão. Espero do fundo do coração ter conseguido colaborar um pouquinho. e te dado aí um pouquinho de informação e de conhecimento sobre essa questão. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.